Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Hide and Seek do Roblox e hoje eu estou aqui junto com a Bananinha. Oiê, tudo bom? E hoje a gente tá aqui pra ver se a gente consegue colar todo mundo e é isso, já deixa seu like aqui no início do vídeo, se inscreva no canal da Banana e bora aqui pra primeira partida. Peraí, 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 a gente vai usar Super Bonte pra quem tá perguntando a cola. Isso, vai ser super... Não, eu vou usar cola branca, aquelas colas branca. Ah, eu vou usar uma cola que colhe todo mundo. Isso, eu quero colar os pés das pessoas no chão. Beleza, então, beleza. Pessoal, comecei aqui e eu sou o Ryder. Eu também sou o Ryder. E, pessoal, nós vamos colar na prova. Vamos colar na mesa do professor. E na prova, porque tem uns papel ali, daí a gente finge que é prova e nós vamos colar na prova pra tirar um 10. É, a gente tem... Na verdade, a gente só vai colar na prova, pra falar a verdade. Definitivamente, a gente vai colar na prova, gente. Vocês já vão ver. Vem aqui, Banana. Ela tá renda. Aí, gente. A Banana está com problemas na garganta. É que eu tô... É que aos poucos eu vou amadurecendo, gente. Ela tá amadurecendo. Eita, quase fui no preto. Ela não é mais só um pé de banana. Ela tá virando uma banana de verdade. Finalmente. Finalmente. Tá, vai. Vamos começar. Vai. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Nesses papel que é a prova. 3, 2, 1 e... Colei, colei. Solta essa cola. Colou. Colamos a prova, gente. Ó, vamos ali no quadro. Servando-a-las. Vamos servando-a-las? Escrever os nossos nomes? Vamos. Socorro. Que isso? Então, a pessoa cola o negócio, tá ligado? Aqui, ó. Vou escrever. Na taxa panda. Eu escrevi aqui. Banana são boas. Banana é melhor que maçã. Ih, polêmica. Polêmica. Levou lá, tem um canal que se chama Maçãzinha Gamer. Então, vai dizer. Que banana, o quê? Maçã que é melhor. Banana tem gosto de nada. Banana tem gosto de terra. Banana tem gosto de terra. Maçã tem gosto de... De água. De amor. De amor. Que é vermelho. Nossa. A moça tá só colando. Ai, ai. Tá tudo bem aí embaixo? Então, por enquanto eu tô vendo muitos móveis bem grandes. O Sinker não saiu da gaveta. O professor tá preso. Eita, saiu o Sinker. Saiu. Eita, volta. Ai, cai. Meu Deus do céu. Banana, passa por aquele portal. O preto. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, vem, vem. A gente tem que subir lá em cima que eu tenho uma estratégia. Olha o Sinker ali. Pra gente colar o professor. É o nosso professor. Eita, ele pegou uma aluna colando. Aqui, ó. Passa a cola aqui, ó. Eita. Meu Deus, banana. Gente, se vocês estiverem ouvindo meu cachorro no vídeo. É porque ele gosta de aparecer, gente. Ele ama aparecer nos vídeos, sabe? Banana do céu. O que que você tá fazendo aí? Meu Deus. Você foi parar lá no teto. Não, eu tô colocando aqui, ó. Ó, eu colei o caderno, ó. Eu tô vendo? Eu vou ser estudada do lado da sua mesa. Eu vou ser sua amiguinha do lado. Amiguinha mesmo, né? Porque, olha, nossa, tamanho precisa ser amigo. É. Não dá de ser amigo. Oi, amiguinha. Oi, amiguinha. Tá me escutando? Tô, olha o tamanho do meu lápis. Você não tem o lápis? Não, bicho, tô. Joga o teu, joga o teu. Meu Deus, eu vou colar no meu caderno. Eu já colei no meu. Ah, o professor tá lá no quadro. Tá passando coisa. Meu Deus, ele tá passando conteúdo. Que matéria que é? Só pode ser geografia. Ou matemática. Ai, eu odeio. Ai, eu vou colar de novo aqui, ó. Mano. Ai, meu Deus. Coitado do professor. Vamos roubar o dinheiro das nossas amiguinhas da frente? De acaso, não tô. Não, o professor tá lá, banana. Ai, eu tô vendo. Meu Deus, banana, cuidado. O professor te pegou? Não. Não. Eita, eu falei. Meu Deus. Tô vendo só tuas coisas caindo aqui. Gente, nunca colem na prova. A Natasha que me influenciou. Socorro, o professor tá atrás de mim. Não, já já é da moça. Não, o professor, ele vai ver que eu colei na prova e ele vai vir atrás de mim. Gente, nunca colem na prova. No caso da professora, né? Nunca colem na prova. Nunca colem na prova, porque senão o professor vai pegar vocês. Ou a professora, no caso. Nunca escutem a Natasha falando de prova. Meu Deus, banana, me vai olhando aí o que tá acontecendo. Tá, ele tá indo pro portal. Ele chegou num lugar que tá cheio de cola, coitado. Eita, é aqui, banana. Meu professor tem uma mochila do alien. Que lindo. Por isso que ele é tão dominador. Meu Deus. Nossa, quem tá atrás do menino de peru? É professor, professor. Professor, ele quer dizer, desculpa. Ela tá atrás de tu. Ela tá vindo com todas as forças. Ela tá vindo. E eu não tenho cola. Vai pelo portal. Eu não tenho cola. Eu não tenho cola. Eu não tenho cola. Não! Ela não encostou em mim. Ela não encostou em mim, banana. Você viu? Eu vi, eu vi. O que ela fez comigo? Eu estou chateada. Eu estou chateada. Eu também estou chateada. Agora ela vai contar pra nossa mãe. Pera, mas você é a minha mãe. Como assim? Pera, mas eu sou seu pai. Ai, calma. Meu Deus. Calma. Ela vai contar pro Jean, então. Que é a tua mãe. Que é a minha mãe. Nós jogamos de lugar. Então, pessoal, bora aqui pra mais uma partida. E eu sou a Felina. Nossa. Ai! Olha o cabelo desse moço aqui. Estiloso. Esse moço me empurrou. Ele tem a mesma máscara que você. Pessoal, começou. Estamos aqui numa ilha. A gente tá em Florianópolis, na ilha de Florianópolis. É o quê? Uau. É o quê? Não tem lugar pra se esconder aqui. Eu sou o Raider. Eu sou o Raider também. Graças a Deus. Eita. O Seeker é aquele carinha ali. Olha, eu quero moeda. Eu também quero. Ai, eu fiquei presa. Ai, tá vendo, gente? Não pode roubar moeda. Eu só fico preso. Isso que dá, né? Nossa, eu quero escalar uma palmeira. Ah, o menino pegou tudo. Esquece. Ai, eu tô escalando uma palmeira. Socorro. Ai, faltou 40 segundos. Eu nem saí de perto sequer. Ai, eu não sei escalar palmeira, banana. Tá me perseguindo. Não tem nenhum teleporte aqui, né? Acho que não. Estamos ferrados. Ih, o que é isso? Botando cola pra mim? O que é isso? Mas o que é isso? Obrigada pela cola, moço. Obrigada pela cola. A gente precisa... O que que seria cola? Sério, na minha escola, eu acabei a cola, tipo, na primeira semana de aula. Nossa, eu perdi. Eu fui roubada. Eu fui roubada. Eu ia marcar texto azul, mano. Ele era mole, então. A gente é muito aleatória quando a gente criava. Tipo, a gente vê esse lado do jogo e a gente fala o que acontece na vida. O que que acontece na vida? Quando tu fazia um vídeo falando o que aconteceu na nossa vida. Ai, gente, é a vida. É a vida. A vida é triste. E o Seeker tá lá, boiando. Vamos, vamos, vamos pra algum lugar. Pronto, coloquei mais... Vamos explorar aqui essa ilha, já que não estamos em perigo. Não, não esquece. Ele começa a andar bem na hora que eu falo que a gente não tá em perigo. Ah, tá lá falando. Ah, vamos aqui na palmeira, será que dá? Não dá, porque é reta. Ou será que dá? Vamos tentar escalar essa palmeira. Vem cá. Não dá. Vamos tentar escalar. Calma, aqui... Ai, ai, ai. Acho que... Meu Deus, banana. Como assim eu não consigo? Como que eu consegui? O Seeker tá aqui, banana. Banana. Banana, 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 banana. O Seeker tá aqui, banana. Ai, é só jogar cola. Eita, eu me colei pera. Pronto. Meu Deus, banana. Banana. Eu tô de boa. O Seeker, ele não consegue subir. Ele é... Ele é um pouco noob. Banana. Banana, o que que eu faço? Não, banana. Banana, banana, banana. Não. Tu morreu? Morri, morri. Eu vou te expectar. Vou te expectar. Ok. Enquanto o Seeker tá pegando todo mundo, a banana tá lá, pegando os cocos. Eu morro. Não pariu. E esse é o Pical? Temperado. Eita, o Seeker foi colado. Na escola, eu tava estudando sobre o polar. Nossa. O Seeker tem um caranguejo. Hashtag, banana escaladora. Tem uma menina tentando subir a árvore ali também, mas acho que já era pra ela. É só você ir pra câmera pra frente e pular. Nossa, ele tá girando da árvore. Nossa, a menina sumiu. Nossa, a menina conseguiu escalar a árvore. O carinha deu uma cambalhota. Deu. Que pró. Que pró. Sabe até dar cambalhota. Eu só sei pular em coqueiro. Nossa, ele dá cambalhota mesmo. Nossa, ele tá tentando fazer cambalhota num coqueiro. É o quê? Tem quatro. Ué, de novo? De novo? De novo o quê? Ela é cambalhota. Tá com sono, banana? É o que é tipo O Sika não tá nem te pegando Nossa, que preguiça Ele não tá nem te pegando Eu imitei ele, sabe E falta 28 segundos Será que eu vou ganhar? Nobe, ele tá chamando de nobe A pessoa que subiu lá em cima Mas quem é nobe é ele, né É, que eu não consigo subir Do you not think you're me Treta, treta, treta Treta, treta Treta Dez, nove, oito Sete, seis Cinco, quatro Três, dois Dois, um e Aê Banana venceu Esse jogo e venço E pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal e no canal da Banana É isso e fui Falou Tchau 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 Tchau